Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos novamente na região do antigo túnel do Douro, na BR-470, no quilômetro 49, próximo à antiga Dutalina. Estamos aqui acompanhando as obras dos novos viadutos sob a BR-470. Antigamente, tinha um túnel conhecido como túnel do Douro. Vou deixar aqui um card com um vídeo da remoção do túnel, que tinha uma estrutura metálica. Foi removido há uns 40 dias atrás. E agora, o bairro Fortaleza Alta. Essa é uma obra muito importante para a região, sendo que, antigamente, com o túnel de estrutura metálica, passava um veículo por vez e também não tinha altura suficiente para caminhões e tudo mais. Então, agora, com certeza, vai melhorar bastante a região aí. Esse vídeo foi gravado no dia 10 de novembro de 2024. Um domingo, e o pessoal está trabalhando ali, colocando as placas, ensinando o viaduto que segue o sentido do Menal Gaspar. Então, deixe nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo, de conteúdo, ou sugestões para filmar mais alguma região por aí. Então, pessoal, eu vou deixar vocês acompanhando aí o vídeo, e até a próxima, tá bom? E não esqueça também de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e deixar seu comentário ou like. E não esqueça também de se inscrever no canal. E não esqueça também de se inscrever no canal.